O que é a última, então? Ô, galerinha, última questãozinha, então, da CAF Inverno de 2015, que eu acho que era a mais perigosa por se tratar de física moderna. Física moderna não, mas é a física do eletromagnetismo, que é lá o final do curso, geralmente, né? Então, eu acho que vocês ficaram prejudicados em função de não ter visto ainda esse ano. Mas vamos ver se o que tu lembrava de indução eletromagnética dava para matar a questão. Questão 35. Um imã... O imã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora, suspensa o teto por um fio isolante e para sem transpassá-la. Então, estava lá o teto, tem um fio isolante, tem uma espira condutora, e o cara está com um imãzinho aproximando o imã. O imã está aproximando, mas ele para antes de continuar e atravessar ali. Então, chega uma hora que o imã parou. Concorda comigo? Ele vai lá e diz, nessa situação, essa hora está aqui correta. Quem diga o que acontece com a espira? Letra A. Não se move. Não é, peraí, peraí. Quando eu estou aproximando o imã, vai aumentar o fluxo magnético no interior da espira. E quando ocorre mudança do fluxo magnético no interior de um condutor, aparece nesse condutor uma força eletromotriz induzida que faz aparecer uma corrente elétrica na espira. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, a espira, durante a aproximação do imã, vai se comportar como um eletroímã. E ela vai se comportar como um eletroímã que tenta repelir a aproximação do imã. Se a espira fosse fixa, eu sentiria uma força se opondo ao movimento do imã. Como a espira está livre para oscilar pelo barbante, ela vai tender a se afastar do imã. Então, tu vê, ela tem que se mover para a esquerda na hora que o imã está se aproximando. Letra B. Move-se para a direita, fora da casinha. Move-se também para a esquerda, letra C. E letra D. Move-se também para a esquerda. Só que na letra C ele fala, aí fica inclinada em relação ao imã. Meus queridos, quando o imã parou, o fluxo magnético no interior da espira parou de variar. Não tem mais variação do fluxo magnético. E se não tem variação do fluxo magnético, não tem indução de corrente elétrica. Se não tem indução de corrente elétrica, a espira deixa de ser o eletroímã. E se ela deixa de ser o eletroímã, a gravidade tem que retornar ela para o lugar dela. Não tem porque ela ficar inclinada depois que o imã parou. Então ela deve inclinar para a esquerda e parar na posição original e não continuar inclinada. Move-se também para a esquerda e fique inclinada. Move-se também para a esquerda e para na posição original, na posição original onde ela estava. Sem dúvida nenhuma. Letra D. Fala, querido. Sim, enquanto ela está descendo, né? Enquanto ela está descendo. E isso se opõe ao movimento dela. O detalhe é que, quando ela desce e ela empurra o imã, vai ocorrer a dissipação dessa energia. Eu aceito que ela demore um pouquinho para voltar. Mas ela tem que voltar. Porque se não, você está me dizendo o seguinte, ó. E outra, você expira, parou, né? Inclinada, parou, e teve a variação do fluxo. Entendeu? Na hora que ela estabilizar, ela vai querer cair. Aí dá uma seguradinha na queda. Mas ela tem que vir caindo. Ela tem que parar ali. Certo? Ela tem que parar. Mas eu... Bacana a tua colocação. Tu vê, né, cara? Eu tinha resolvido assim. Aí estava lá fazendo isso. Eu estou orientado a uma guria. O senhor já mudou o gabarito para C. Eu o quê? Como mudou para C? Eu não, não faz sentido. Não faz sentido. O senhor deixa eu ler para ti o parecer dos caras. Eu, por favor. Aí, no parecer do cara, o cara diz exatamente o que eu disse. Não faz sentido ele falar exatamente o que eu estou falando e mudar para o item C, né? Por isso que eu estou muito seguro. E no caso lá em Chapecocha, eu cheguei a fazer. Eu mostrei a lei de lenzos, mostrei a indução eletromagnética, mostrei mais coisa. porque a colega não estava convencida que era a letra D. Eu estou muito convencido de que a letra D e não a C. Infelizmente. Ou felizmente, eu não sei qual foi o que eu estou... Não vai mudar a minha postura. O senhor está D e não era... Mas no outro, eu parei que ele está para fazer. É, no outro, né? Então, foi isso. Era C e mudou para D. Isso eu aceito. A colega estava me falando que era D e mudou para C. Eu quase enfartei. É o assassinato da física. É, acho que na própria comentada da C, né? É, na comentada. Mas na comentada, a explicação está indo para a letra D. Então, deve ser um deslizezinho, sem estresse. Mas sempre se mantém um duvidoso, sempre importante duvidar do próprio professor para a gente ir melhorando. Eu cansei de errar na minha vida, mas dessa vez eu estou seguro. Adorei corrigir a prova com vocês, galerinha. A única questão que eu acho que era mais delicada... As duas questões mais perigosas, né? Equilíbrio de corpo extenso, que era a primeira, que a gente não viu ainda. E indução, a letra, uma criativa também não viu. Isso o resto estava dentro do desesperado. Como é que é? Você tem que fazer. Sim, isso. É, é claro, o recurso é vendendo, né? Como eu sou aluninho. Tem aluninho que vai querer, mas eu entro com o recurso. Eu também tenho que fazer esse negócio, se vocês quiserem. Você é gost wenig, né? Você tem que fazer? Você tem que fazer o que tem que fazer. Você quero saber como se você por